Fala meu povo, sejam bem-vindos à estreia do nosso Educast, um podcast feito especialmente pensando em você para trazer novidades na área da gastronomia, do artesanato, da beleza. É um momento nosso, todo especial, para a gente bater muito papo, trocar figurinhas. E aqui comigo, meu parceirão de sempre. Vocês conhecem, Gabriel Ribeiro. Oi, Gabi. Tudo bem? Oi, Júlio. Tudo bom e você? Ótimo. Quero saber se você está animado aqui para a nossa estreia. Super animado. Primeiro, falar que o Educast é um projeto que a gente já estava querendo fazer há muito tempo. Acho que eu consegui tirar do papel agora, trazer o pessoal da família aqui da Educar para a gente poder conversar. Então, a gente vai trazer os especialistas de concursos, o pessoal que assiste, o pessoal que nos acompanha, para a gente entender um pouquinho mais, a Educar, conhecer mais as pessoas. Nesse jeito aqui, mais informal, mais bate-papo. E hoje a gente está recebendo duas pessoas aqui muito legais. A gente vai falar de face-venda na gastronomia e no artesanato. A Carlinha Costa, que está aqui com a gente. Tudo bom, Carla? Estou bem, Gabriel. Olá, Júlio. Oi, Carlitia. Oi, tudo bem? Carlitia já apresentou o nosso outro convidado, o Elvio Mendonça. Isso. Oi, gente. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Feliz demais em receber vocês, viu? Vamos aproveitar, vamos dar risada hoje e bater muito papo, hein? Exatamente. Com certeza. E vamos começar falando com a Carlinha? Se tem uma pergunta já boa para ela. Primeiro, vamos se soltar, né, gente? A estreia, a gente... Vamos relaxar. Vamos lá. E vamos lá. E aí, Gabi? Vamos lá. Não, Carlinha, o pessoal já te conhece aqui da Educar. Como professor, já conhece. Mas para quem não conhece, conta um pouquinho da sua história. Como é que foi o seu começo, nesse lance da confeitaria. Como é que você começou? Como é que você descobriu a Educar? Aquela historinha. Eu já conheço essa história e ela é muito inspiradora. Mas para quem ainda não conhece, poder saber um pouquinho mais aí da sua trajetória. Então, vamos lá, então. É um prazer estar aqui com você sempre, né? Educar já faz parte da minha família, já. E minha história com Educar, eu brinco. Então, já que é para a gente soltar aqui no podcast, eu falo lá. Ah, é uma educação. Isso, é isso aí. Eu brinco com meu marido. Eu falo assim, eu largo você, mas não largo Educar. Brinco com ele. Não largo nenhum, nem outro. Porque virou uma paixão, assim, na minha vida. A Educar, na verdade, ela trouxe um momento, assim, que era muito complicado para mim. Porque eu me formei, academicamente, em letras. Cheguei a dar aula mesmo, de literatura. Acabei me especializando como analista de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Só que aí, no momento que eu estava grávida, estava fora do mercado de trabalho, com alguns problemas mesmo pessoais, tentando me entender novamente como profissional, o que eu queria para a minha vida. Nesse momento que eu fiquei grávida, o que aconteceu? Meu marido foi desempregado no meio da gravidez. Então, no meio da gravidez, eu vi meu esposo desempregado. Eu não podia voltar para o mercado de trabalho. E aí, o que eu ia fazer? Então, a gente pôs sem renda. Eu precisei fazer o quê, né? Começar a pensar meios que a gente poderia. Então, era eu e ele, correndo. Falei assim, o que nós vamos fazer? A gente ficou numa situação muito complicada financeira. Meus pais ajudaram a gente demais nesse momento. E aí, em toda essa situação, em toda essa história, um dia, minha filha tinha ganhado uma roupa, né? Que, graças a Deus, deram uma roupa tamanho 3, com uma bebê recém-nascida. Na hora, eu não entendi, mas tinha um propósito. E aí, eu fui na loja trocar. Fui um vestidinho lindo desse e já vamos usar agora. Na hora que eu estava na fila da loja, no shopping, esperando para fazer aquela troca, eu olhei a caixa, eu vi uma moça loira, bonita, com uma bolsinha térmica e chegou na caixa e fez assim, ó. Olha, eu tenho brigadeiro com morango aqui. Vocês querem? Aí, aquela caixa, eu vou para a caixa do lado, ele falou para a caixa do lado, ele falou para a caixa do lado e foi passando. Aí, todo mundo, quero, 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 quero. Aí, eu parei, eu fiquei só analisando, falei assim, em minutos, essa mulher vendeu um monte de coisa e conseguiu gerar renda para casa. Olhei para o meu marido e falou, tá aí, vou começar a fazer doce para vender. Mas, a ideia era fazer para pagar uma conta de luz, uma conta de água, algo pontual mesmo na minha família, né? Não era para cima da minha profissão. E aí, nisso, tinha uma problemática. Minha mão era ótima com doce. Eu já cheguei a colar uma colher e um brigadeiro na panela. Quem nunca? Porque, assim, não. Mas, era uma coisa assim, eu peguei uma colher de, uma colher mesmo de sopa e toda feliz mexendo. Aí, eu falei, nossa, ainda não está no ponto, não está no ponto, não, está quase no ponto. Quando chegou no ponto, foi o ponto de colar. Então, eu tive que jogar fora panela, brigadeiro e colher. Então, assim, eu era uma negação. Carlinho, eu já escutei essa história algumas vezes e eu achava que você tinha colocado esse temperinho para dar um up na história. Eu falei, não, acho que não é verdade. É verdade. É verdade. Eu tive que jogar fora. E o pior de tudo, era da mãe da minha amiga. Imagina o Xingo ainda que eu não vejo. Nossa. Foi um desastre. E aí, a Alicia, que é minha filha mais velha, ela chorava, desperneasse, ficava muito tempo longe dela. E aí, eu consegui um dia fazer um curso num centro culinário. Quando eu fui fazer esse curso num centro culinário, aquela sensação de alívio, tipo, nossa, eu vou fazer um curso, vou aprender a fazer alguma coisa, sabe? E aí, nisso foi quando uma pessoa sentou a Dona Áurea Maravilhosa, chegou do meu lado, uma Áurea boa que apareceu na minha vida, começou a puxar papo comigo e ela pegou e falou, você já conhece Educar? E aí, começou toda a minha história. Eu fiz assinatura logo de cara de um ano. Comecei a fazer os cursos do Educar. E assim, eu falo que existe a Carla antes e a Carla depois do Educar, porque foi um divisor de águas muito grande mesmo pra mim. E aí, a história foi, depois se desenrolou. Aí, não sei se você já era pra falar tudo agora, se você encarregou tudo no começo do podcast. A gente já evoluiu na sua história, mas vou puxar o gancho pra ela. Só vou dar um aviso importante, pedir o pessoal colocar aqui na descrição do vídeo. Tem essa história da Carla no mini documentário que a gente fez com ela. A gente foi na casa dela, gravamos com ela aqui. Então, depois, pra quem quiser também acompanhar essa história toda, mais visual, a gente foi lá, tem a filha dela, tem a família toda participando. Vale a pena assistir depois pra conferir. Legal. Isso mesmo. E aí, um pouquinho da história da Carla, sempre inspiradora. Mas temos Elvio, Mendonça, o rei do artesanato aqui com a gente. Elvio, conta pra gente um pouquinho da sua história. Como que você se descobriu aí no artesanato? Olha, eu sempre gostei, desde criança, a pintar. E eu pedia materiais de pintura pra minha mãe, né? Desde os 18 anos. Além de brinquedos, eu quero tinta, quero pincel e tal. Então, eu sempre pintei e nunca parei isso. Era uma brincadeira, mas já um hobby, sabe? E depois, a minha mãe abriu, junto com meu pai, eles herdaram, na verdade, uma loja de decoração, de peças de decoração, objetos, enfim, que vendia também materiais de pintura e de artesanato. Então, deixa eu só arrumar aqui o mic. Por favor. Bem aqui, ó. Chega mais. Chega mais. Então, e vendia materiais de artesanato. Pra mim, lá era a minha Disneylândia, né? Assim. E o engraçado que eu comecei a fazer é colocar lá também peças pra vender. E começou super a fluir. Isso eu tinha uns 18 anos já. E aí eu falei, não, realmente é isso que eu quero pra mim, essa profissão. E aí eu já me ingressei na faculdade de artes e tudo. Fiz artes plásticas. E, assim, foi essa a... Bom, eu estou resumindo aqui, né? Mas é claro que foi muito desafiador no início. E é engraçado que, principalmente, que eu comecei a fazer essas peças lá e os clientes começaram a falar, ah, mas não ensina, não é ateliê aqui e tal. E aí foi onde adaptamos o espaço, a loja, pra virar um ateliê com mesa, cadeira e tal. Uma mesa com pridona, assim, porque lá o espaço era grande e tal. Aí você começou a dar aulas? Comecei a dar aulas. E foi onde eu comecei a desenvolver. Eu falei, gente, eu nunca dei aula. Eu pintava pra mim, entendeu? Quantos anos você tinha aí, Elvinha? Ah, então. Novinho. Não, uns 18 anos por causa da loja que eu comecei a dar aula mesmo. Mas pintar, eu pintava. Tipo aquela coisa, né, gente? Eu pintava, desde os meus 8, 9 anos, e aí toda tela que eu pintava, meus pais iam lá e dava pra algum parente. E eu não ligava, porque eu pintava por prazer, entendeu? E aí a casa já dos meus pais, com várias telas que eu pintava, um monte, então saiam dano pra todo mundo. E você pintava o quê, exatamente? Que tipo de... Ah, tela era tudo, assim. É, flores, paisagem, o pai gostava da paisagem e tal. E aí, na família, né, do meu pai, bem antiga, conservadora e tudo, do interior, todos nasceram e cresceram em fazenda. Então, eu tive que pintar a fazenda da família, onde nasceu a família lá, o ministro de Arópolis, todo mundo. Ah, mas eu amei, assim, eu amava. Quando a gente faz, né, o que a gente gosta, assim, é um prazer, é prazeroso. A gente não vê como trabalha e tudo. Mas aí que eu descobri a minha paixão, eu acho, por ensinar. Então, quando eu conheci a Educar, você falou que também foi um divisor, né, de águas, foi no início, quando eu fui chamado, vou contar isso aí. E eu não sei o que ele vai falar, não, vamos lá. No início, quando eu fui chamar pra dar o primeiro curso, a Educar tava começando, mesmo, tava no início. E aí, eu não tinha ouvido falar em Educar ainda, isso foi em 2014. Então, eu falei, ah, gente, fiquei assim, meio desconfiado. Mineiro é desconfiado, vocês sabem. E aí, eu peguei e dei um curso, me apaixonei, adorei, foi um sucesso, foi bom pra Educar, foi bom pra mim, depois já me chamaram pra ser apresentadora. Então, foi um casamento perfeito, assim, né? Por isso que tem esse período antes da Educar, que era, vamos dizer, meus trabalhos, tudo, que eu sempre vivi, sobrevivi de arte, de artesanato, sempre foi minha profissão. E depois, com a Educar, né? Essa parte de ensinar, de compartilhar, que é isso pra mim. A Educar, eu vejo assim, né? Essa essência de compartilhar, de dividir, né? De ensinar, de mostrar o que você sabe. E aí, você vê como foi importante pra você, né, Carla? Que você aprendeu e hoje você é um profissional aí da área. Então, com a sua escola foi a Educar. Então, eu acho a Educar super, assim, fundamental. Numa época, né? Numa época que a gente só tinha vídeos, que ainda tem até hoje, assim, na internet, YouTube e tal, e Educar veio pra profissionalizar através da... Facilita, né? O acesso às tendências, profissionais incríveis, é isso que o Sérgio falou. Profissionalizou a coisa de aprender por vídeos, em casa. Sim, transformou, né? Transformou. Na época, foi o boom, não existia tanto como tem hoje, mas vocês dois trazem algo que é muito legal, que é... Pegaram essa paixão, a Carla descobriu a paixão, né? O Elvio, acho que já sentia essa paixão, mas a paixão virou o quê? Uma fonte de renda pros dois. Isso é todo o nosso mote aqui, essa transformação. Sim, e aí eu vou perguntar pra Carlinha, mas depois o Elvio fala também. Carlinha, a gente falando aqui de fonte da paixão, que é a fonte de renda, o face-venda pra você hoje, né? Virou sua fonte de renda. Sim. Transformou a vida da sua família. Queria que você me dissesse, assim, se o face-venda, se a confeitaria te abriu portas, se abriu novos caminhos na sua vida. Eu até vou aproveitar, vou responder essa pergunta, já pegando o gancho do que o Elvio falou, que ele falou sobre a questão de vídeo. E, diferente de muitas pessoas que gostam de sala de aula, a minha dificuldade, às vezes, em sala de aula, eu era muito acelerada. Então, eu não tinha muita paciência de ficar escutando, às vezes, aquela aula, que o professor vinha, contava três, quatro, cinco histórias da vida e voltava pra aula. E uma coisa que me prendeu muito a educar é porque eu sou aluna de época de telecurso. Eu adorava fazer cursos em vídeo. Você já tinha esse hábito. Eu ia na biblioteca pegar as fitas cassetes e assistia em casa. Gente, não que eu seja velha. Imagina. Mas eu sou de uma pessoa que eu adorava, gente. Eu adorava pegar. E quando a Educar veio, me trouxe. Eu falei, caramba, eu vou ter aula de confeitaria na minha casa. E isso me ajudou muito porque eu tenho muito mais facilidade, aproveitando o gancho do que o Alvo falou. E sobre a pergunta do face venda, Ju, muitas pessoas, vêm as pessoas trabalhando com face venda e imaginam a pessoa falando assim, nossa, essa pessoa acho que não tem outra coisa pra fazer. Ou então a pessoa tá passando uma história muito triste de vida e por isso ela tá vendendo. Ou, ah, eu vou comprar pra ajudar. A gente ouve muito isso. A gente vê muito isso. E o face venda, quando eu comecei, eu tive a mesma linha de raciocínio naquela moça que eu vi. Então eu tô com um outro shopping, que era mais perto da minha casa. E comecei a pensar, falei assim, eu acho que eu vou começar a tentar dessa forma. Então qual que foi a minha linha de raciocínio, Ju? Logistas de shopping. Horário de trabalho avançado, puxado. Às vezes uma sobrecarga emocional muito grande, muita cobrança. Um público jovem, consumista, que gosta de consumir coisa rápida e nem sempre pode ser pra comer. E é um público que todo mundo, a maioria, se ele tenta, todo mundo recebe no mesmo dia. Então eu vi ali uma oportunidade de fazer o quê? Tipo, caderninho mesmo. Ah, pode pegar todo mundo da loja, que já recebe, tá? Ah, então eu passo aqui e recebo de todo mundo. Quando eu comecei, eu de verdade achei que ia ser um quebra galho. Eu não botei fé, né? Por falar, dando pra pagar as contas, comprando fralda pra Alícia, até o João conseguir o trabalho e tudo mais. Mas se tornou com o tempo uma fonte primordial na minha casa. Então até hoje é uma fonte, assim, extremamente necessária. Mesmo dando aula, eu não parei como eu faço e venda. Eu faço e eu amo fazer. Porque é gostoso o contato. Você vê a pessoa esperando o seu doce chegar. A alegria, sabe? Eu tenho essa abordagem mais afetiva mesmo. E você quase não gosta de falar. Eu não falo quase nada. Não falo quase papo. Aí eu já chego já, eu conheço cliente. Ó, vou contar, vou contar. Olha, olhando pras câmeras, eu tenho que contar aqui, pessoal. Câmera da verdade. Já muitas vezes eu já trouxe meus docinhos aqui na Educar. É verdade, é verdade. E eu já sei o gosto do pessoal. Então eu já chego com um de cappuccino pra Ju, porque eu sei que a Ju gosta. Ou mais me amargo pro Gabriel. Então até o pessoal da Educar já começou a conhecer também um pouquinho esse fluxo também de como é que é. Então, além do contato gostoso com as pessoas, eu acho que me fez muito bem. E acabou se tornando, sim, uma fonte de renda fundamental. E aí eu faço e venda, puxou as encomendas, que foram puxar as aulas depois. Então, assim, transformou minha vida profissional, minha vida emocional mesmo. Me trouxe uma nova motivação, sabe? Uma resiliência. Eu sempre trago isso. Então foi fundamental. Maravilha. Maravilha, lindo, né? E você vê a importância de ser no momento que você precisava, né? Por isso que você teve aí... Você vê a importância de aprender ali, de colocar em prática. Sim. E aí o face-venda foi a sua base, porque você com criança pequena... Sim. Quem queria pagar só uma conta de água e luz, eu saia dos face-venda. Vendendo a bolo de pote, na época, cinco reais. Quando eu comecei, eu saia com o João e falava depois, ah, trabalhamos pra caramba hoje. Vamos com um rodízio japonês. Vamos, moço, não tinha dinheiro nem pra pagar uma conta de água. Aí você senta no rodízio. São as conquistas, né? São as conquistas, as comemorações. Que vai dando a torno, né? Que vai dando. E a família toda foi fundamental nesse processo. Posso dar um parecêzinho assim? Inclusive hoje, no momento, né? Aqui já é aniversário nosso de casamento. Nove anos de parceria. Eu falo que nem de casamento, é de parceria. Sim. Porque ele foi fundamental em todo esse processo. Foi uma coluna alicerce. A gente trabalhou muito junto. Já passamos muita coisa assim, junto. Então, tudo isso pro amadurecimento da casa. O amadurecimento dos meus filhos, que viram, veem a gente fazendo tudo isso, entendem. Esses dias... Vou falar bem rapidinho. A professora da Alice, esses dias, falou assim pra mim, eu fui perguntar pra Alice se ela ia pro passeio. E ela ia pro passeio da escola, né? E aí ela pegou e falou assim, Pro, eu ainda não sei. Porque vida de confeiteira não é fácil. Já pegou. Quantos anos? Seis anos. Ah, que graça. Eu nem fico sete. Então, assim, esse amadurecimento também que traz três vezes é muito legal. Que bom, assim, comemorar as pequenas e grandes vitórias, como você disse, mas o apoio da família também faz toda a diferença. Fundamental. E quanto tempo você já tá no Faça e Venda? A Alice já fez sete. Eu vou fazer sete dia 5 de abril. Olha. Dia 5 de abril. Tem até data. É isso. Tem data. Não, muito bom. Elvite, e você no artesanato, como que você vê aí o Faça e Venda? Tem mercado pra Faça e Venda no artesanato? O seu ramo não é o Faça e Venda, mas você mergulha muito nisso, né? Lógico. O curso, então... E você incentiva os seus alunos com isso. Como que é o Faça e Venda? Olha, Ah, eu não sei. Olha, a gente fez umas continhas. O que eu falei que eu comecei aos 18 anos. Então, né? Mais um dia de 20 anos. Tô revelando a minha idade. Já passei dos 40, tô revelando aqui. Mas, assim, então, eu acompanhei e sobrevivi, né? E vivi a evolução do artesanato no Brasil. e é... E quando eu comecei lá, aos 18 anos, eu... Não tinha, gente, Já existia internet, né? Mas não tinha hoje. Nessa... Nessa proporção de hoje. Facilidade. É. E aí, o que a gente queria aprender alguma coisa era só revistas que a gente encontrava em bancas de revista. E do interior ainda de Minas, então, acesso a profissionais, professores mesmo, não tinha. Então, tinham que ser em grandes capitais como São Paulo e tal. Então, eu acompanhei toda essa evolução. Não comecei com o artesanato há dois, três anos atrás, sabe? Então, há mais de 20 anos aí de carreira. Então, eu percebo que ganhou força pela questão... Para mim, a única coisa que o artesanato tem um diferencial. É... A personalização que a gente consegue fazer de um produto pronto que está na prateleira, industrializado, não estou desmerecendo. Sim, mas cada um tem uma característica. Eu também sou consumista, adoro e tal, compro várias coisas, lógico, né? Mas, o artesanato, gente, é uma coisa tão única e que torna tão exclusivo, assim, quando... Então, o olhar para isso começou a mudar. E aí, eu acho que é uma pegada um pouquinho do... da valorização que vem evoluindo devagar. a gente ainda tem que falar de valorização porque ainda é uma barreira na confeitaria e no artesanato. Então, na confeitaria, eu imagino também, assim, não é nada da minha área, mas é aquela coisa de você fazer e vender, eu faço a venda, né? Exato. E das pessoas valorizarem, reconhecerem, é um trabalhinho de formiga, né? É um trabalhinho de formiga. Então, e hoje, eu vejo essa diferença porque está bem mais acessível, né? O conhecimento, a educar, por exemplo, que veio para ficar, né? E revolucionar isso do que uma pessoa que está lá... Eu imagino hoje que a gente sabe o Brasil imenso que tem ainda muitas cidades pequenas mesmo, muito pequenas e aí, que às vezes não encontra nem material para comprar, com certeza, e hoje, com a internet, a pessoa consegue comprar. Aí, legal você falar isso. na porta da casa dela. E você falar isso também, legal, que ajuda também na hora de vender, né? Porque você precisa dessa tecnologia, você também tem essa facilidade. E você está lá no... Olha, o meu marido até falou, o sonho dele é ir morar no campo. Ele quer morar no meio do mato. E aí, o sonho dele, né? É assim, e ele fala, não, é óbvio, com a internet, tendo uma boa internet, dá pra ir em qualquer lugar. Você vai conseguir continuar ali nas redes sociais, vídeos e tal. E eu falei, é verdade. Então, você vê, independente hoje onde a pessoa mora, tem acesso. E aí, tem acesso a conhecimento, aprender, comprar materiais hoje. Com facilidade muito maior. Vai chegar ali na sua casa e também atender o público. Então, eu acho que eu faço venda. e, assim, eu trabalho com encomendas também, claro, mas o meu forte é mais essa parte instrucional, né? De ensinar. Então, eu tenho um ateliê onde eu ensino presencial e aí tenho os cursos da Educar. Então, eu ensino não só técnica, mas também como fazer essa, ter esse feeling, né? De pensar aí como fazer, pensando no público, como pesquisar o público, né? Para atingir o público certo. Mas tem oportunidade, tem mercado. Tem mercado. Ah, e você com essa experiência tanto aqui de dar as aulas, fazer a mediação dos cursos. Quem quer começar hoje no artesanato? Que área você indicaria e você fala, putz, esse caminho aqui, ó, tá funcionando legal, tem bastante espaço. Qual você acha que é um caminho interessante hoje para quem quer entrar no artesanato? É tão interessante o artesanato, né? Que as técnicas e as áreas continuam, as mesmas há 20 anos atrás, por exemplo, né? Posso citar algumas, né? Pintura, ou linhas, que é crochê bordado e tal, é... Costura, né? Criativa e tudo. Isso já existe há muitos anos. E é interessante é você perceber aquele momento hoje, porque as pessoas vão mudando, são outras gerações que vão vindo, né? Os consumidores, então hoje, por exemplo, os jovens, o que estão consumindo hoje, fazer essa pesquisa mesmo e ver, isso é fácil, tá na internet. exato. Sim. Então, você consegue perceber o que estão mais usando, essa geração nova, o que estão usando, não. Ah, e a geração mais antiga, ok, também é um público forte. então, o que eles ainda usam, o que eles ainda usam, gostam, mantêm, ou também mudou. Então, eu acho que é acompanhar mesmo o andar aí da carruagem para poder você se encontrar, né? você pega uma técnica antiga, por exemplo, costura, por exemplo, criativa, e adaptar para hoje, assim, né? Então, ah, hoje em dia não se usa mais aquelas toalhinhas que a gente sempre, às vezes, brinca, de casa de vovó. Sim. Ok, mas e aí? O que você pode fazer com outra coisa que é, que vai, que as pessoas não estão mais usando isso? Então, é ficar antenada nessas coisas. Nas tendências, na vontade, o que as pessoas estão querendo. Sim. E eu só vou dar uma dica última aqui. Vai, vai, lógico, lógico. Corta para mim. Corta para mim, olha. Não, os comentários que a gente vê nos posts, nas redes sociais, a gente já pega muita coisa. Sim, de insight, né? É, de perceber, ah, não, mas isso, ah, não, isso é estranho, você entendeu? Estou supondo aqui. Então, eu gosto muito de ver o que eu sigo no Instagram. De ficar ali, você faz uma pesquisa, já li. Eu tenho o hábito de ler os comentários das pessoas. É uma boa dica. É uma boa dica. E principalmente, de outros, é lógico, eu sigo vários, milhares, milhares de artistas, né? Artesãos do Brasil e fora também. E aí, eu percebo quando posto alguma coisa, se tem muita curtida, se não teve, se teve muito comentário. Porque tem pessoas que falam, nossa, eu preciso disso. caçadas. Você já, opa, pesca ali, né? Exatamente. É um filtro, assim, que você tem. É uma dica. Fica a dica maravilhosa. Acho que muito, muito boa. Eu nunca tinha pensado em ir por esse caminho. Eu vou utilizar essa técnica. Obrigada. Boa, muito boa. Conta essa área. Exato, exato. Funciona para vários outros campos. E até perguntar para a Carlinha se na confeitaria é a mesma coisa, né? Primeiro que o Avo falou, assim, de se atualizar. Acho que na confeitaria se aplica também, mas é isso dos comentários. Quero saber como que você faz também. Como que você filtra aí. Não, e pior que eu achei que era só fazer isso. Então, tamo junto, amigo. Tamo junto. A gente está por fora. Obrigada, viu, gente. A gente está por fora. A gente está por fora aqui. A gente não estava sabendo dessa. Porque a melhor parte, para vocês saberem, assim, um feedback indireto. 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 Porque às vezes você nem começou a fazer aquilo. Será que vai ser tendência? Por exemplo, vou dar um exemplo aí. Começou a viralizar agora o tal do bolo alagado, bolo afogado, bolo tresle, que é uma tendência venezuelana. É uma tradição venezuelana, que é um bolo que você faz uma tampa mesmo. Ao invés de você usar a base da embalagem de bolo, você usa a tampa dela e aí você coloca um monte de calda, coloca um bolo lá e rega com mais um monte de calda, de três leites, por isso o bolo, três leites, e aí faz uma cobertura. Como que começou essa tendência no Brasil? Eu dei uma entrevista, inclusive, sobre isso há uns meses atrás para uma revista que me perguntaram sobre isso. A tradição começou na Venezuela, então uma venezuelana que veio morar no Paraná, estava precisando gerar renda e com essa fonte de renda dela, o que ela fez? Vou fazer esse bolo para ver se dá certo. Deu super certo para ela. Só que o brasileiro, ele é muito visual, então nem sempre ele vai olhar aquilo e vai querer comer. E aí as pessoas começaram o quê? A alvejar essa culinaria, você fala, não, porque é um absurdo fazer um bolo desse jeito, um dia se viu numa tampa de bolo, porque não existia. Viralizou do dia para a noite num TikTok, numa rede, e como que você cria uma embalagem tão rápida para uma tendência. E aí eu pensei em colocar no meu cardápio, só que aí eu fui caçar os comentários. E eu percebi que eles eram muito mais, de certa forma, negativos. Deu super certo para ela, por ser uma venezuelana, algo cultural. Mas o brasileiro em si, se você colocasse num cardápio, podia ser que não tivesse a mesma aceitação. E aí eu tinha que escolher. Para algumas confeiteiras deu super certo, para outras não. No meu caso, não estava, vamos dizer assim, entre aspas, me fazendo falta este item no meu cardápio. Então eu falei, para que talvez colocar? Então a minha opção foi não colocar. Então os comentários ajudam muito a gente também a fazer esse filtro de saber se dá certo, se não dá certo, se atualizar. Por exemplo, eu não vou fazer um bolo de festa hoje em dia com aquele monte de confeito prateado, que o pessoal fala que é quebra-dente, aquilo lá. É verdade. É da nossa época ainda. Anos 90, é da nossa época aqui. Anos 80, 90. O Gabizinho, a gente é tudo acho que da mesma idade. São todos aqui. você é um pouquinho mais velho, eu desculpa. Você já estava já no pré-dois quando a gente nasceu. Imagina, eu não posso falar da Eva, senão eu vou ter hater se eu falar mal do Eva. Não pode, porque você é amada. É verdade, tem a legião de fãs aqui. Legião de fãs. Você estava na... Tira, maravilhoso. Começou alfabetização, os cinco aninhos ali, quando eu acho que eu nasci. Então, você tem aqui os caras de 86. Então, pronto. Toma ali juntinho. Não, a gente... Pronto. É, na mesma geração. Como vivemos em São Paulo. É, na mesma geração. Nos anos 90, nós vivemos. E antigamente, anos 90 era o quê, gente? Era um bolo quase do tamanho dessa mesa. É verdade. Terminava a festa, você levava um prato com bolo, bala de coco, e você não se importava se o papelzinho pegava no seu bolo, não. É verdade. tudo junto. Hoje em dia, se você faz, ninguém, infelizmente, compra. Mudou muito. Mudou o jeito, né? Então, da mesma forma que no artesanato, é mudado. É verdade. Entendeu? Então, a gente tem que se centrar. Tem que ser. Mas tem uma coisa também que, acho que no artesanato, na moda, as coisas são cíclicas. Acho que volta um pouco. Eu vim na confeitaria uma galerinha fazendo festa nos 90. Então, eu acho que as coisas vão voltando. Ah, estilo anos 90? Resgatar? Temática. Anos 90, aí tem o bolão, tem, sabe? Ah, isso é legal. Minha festa de 37 anos pronta entreguei, em março, eu quero muito fazer pra família de anos 90. Porque eu gosto. Legal, legal. Daquela ideia que eu li muito cachorro quente na mesa, é carne louca, aqueles bolos gigantescos. Eu gosto bastante. E a moda também. Antigamente, você via, por exemplo, vamos falar de customização de jeans, um exemplo. Você via uma calça, o zíper não dava dois dedos. Você falava, vou fechar o zíper. Você só dava um tranquinho de nada. Hoje em dia, a juventude de hoje, a Dora voltou a ser super adepta, aquela calça mais alta. Mais alta. Então, assim, algo cíclico. Mas que você olha, como que eu já usei isso daqui na minha vida? Amanhã, já está todo mundo usando de novo. Então, eu acho que a gente tem que se atualizar. A gente tem que correr atrás para sempre se atualizar e acompanhar. E no artesanato tem isso de cíclico também. Vou até trazer o exemplo do crochê, né? Porque a gente falou daquela coisa da vovó hoje. O crochê não é visto mais como o artesanato da vovó. Exatamente. Primeiro que muitos homens hoje eu vejo fazendo. Fazendo. E eu acho isso lindo, incrível, assim. E agora, o amigurumi é uma técnica antiga, tal, milenar e tudo, mas ela ficou forte aqui no Brasil, tipo, de cinco, seis anos para cá. Entendeu? E aí, o crochê, que é uma técnica mais antiga ainda, e é de linha, é de crochê e tal. Então, é uma outra releitura aí de usar a linha e achar que... E muitos jovens se interessam em aprender. Isso que me... Mais do que desenho e tudo, ou pintura e tal, o crochê. Buscando novas artes aí, novas técnicas. Mostrei. Inclusive, no cenário, gente, foi pensar, temos amigurumi aqui, cadê? Ó. Ai, que gracinha. Olha que gracinha. Quem fez foi a D, tá? Nossa DTV, que está nos bastidores. Então, temos pessoas do artesanato aqui com a gente, Elvio. Com certeza, gente. Tem gente do artesanato, tem gente que cozinha, a gente vai aprendendo com vocês. Queria falar, não é que influencia, é... contamina. Mas é uma contaminação boa. Você está no ambiente que está acontecendo, você quer fazer de algum jeito. Tem um curso seu agora, recente, que é o dos presentes de MDF. É. Aquela caixa de vinho, eu achei uma das coisas mais legais de presente para fazer. Aí eu estava até pensando que eu estou querendo fazer algumas coisas de macenaria. Ó, está vendo? Todo mundo se inspira, Porque, às vezes, precisa um passatempo para dar uma desestressada, tal. Móxico. E é uma peça, assim, que para presente é super legal, ou até para você, quando você vai num jantar com alguém e se levar o vinho dentro daquela caixa, putz, é sensacional. Aquele curso que eu achei, tipo, incrível. aquela sequência de cursos que você fez de MDF e a caixa de vinho ficou lindona, ficou maravilhosa. Você vê, o MDF é uma coisa muito antiga, pintar madeira e tal, e aí hoje a gente consegue ter, dar uma repaginada, né? Coisa mais prática, mais fácil. Hoje todo mundo está querendo isso, coisa mais simples, fácil, rápida. Sim. E esses meus últimos cursos da Educar, eu acho que, acho que eu tenho mais de 20 cursos da Educar. Acho que sim, tem muito. Esse então foi 21. Não contei, mas tem muito, gente. E qual foi o primeiro? Você lembra? Lembro, foi um de decoração de festa, que inclusive na época estava no boom, assim, no auge, que era scrap festa, que era usar só papel para decorar tudo de uma mesa de festa. Acho que a gente tem imagens, inclusive, desse curso. Acho que tem. Será? Será que é? Gente! Olha! Olha! Elvio! Olha, eu estava até de barbinha, que chave. Não mudou nada, Olha o tanto de cabelo que eu tinha. Não, meu detalhe. Olha lá, convite. Olha lá, temos enfeites atrás ali. O cenário, tudo você que trouxe. Tudo, gente, olha. Olha lá, para a fatia do bolo, para a balinha, para... Ai, que lindo! Como você se sente assistindo isso? Tudo em papel. Essa lembrança, hein? Me conta. Ai, olha, esse foi o primeiro curso da Educar. Gente, mas eu vou contar o... Os perrengues, vai! Os perrengues! Foi lá na primeira Educar, que era ali na Rua Arizona, no Brooklyn, ali, aqui em São Paulo. E era num prédio comercial, então só tinha um cenário aí do carro. Sim. Um cenário que era menor, assim, do que este aqui. E aí, o bonito aqui... Olha lá, dá para ver o cenário ali. Olha lá. Você pode ver que tinha a mesa ali no centro e já a parede. Mais apertadinho. Mais apertadinho mesmo, né? A apresentadora que tinha, né? na época. E aí, então era pequeno. Ali, gente, era espaço só das câmaras e tal. Olha, depois, e eu montei a mesa toda de decoração. Não sei se vai ter imagem da mesa montada no final, se vocês conseguem pegar aí. Eu apareci com uma mesa, apareci com a mesa, não, com os enfeites, para uma mesa do tamanho dessa aqui, de dois metros. E aí, o que acontece? Montar toda a decoração da mesa, tinha que montar antes do curso começar, porque era ao vivo e tal, só que não cabia lá dentro. Ou era a mesa de eu ensinar, ou era a minha mesa de festa que eu montei, que era o, né? Eu fiz tudo como fosse todo mês para a mesa, não fiz só um de cada. Gente, essa mesa teve que ficar montada do lado de fora, mas aí não passava na porta para lá. E como resolveu, gente? Menina, foi uma loucura na hora que tipo assim, vamos, no intervalo, vamos pegar tudo e pôr a mesa aqui para mostrar ela no final do curso. Para ela finalizada. Ela finalizada. Ainda mais que eu trouxe tudo para montar, né? Porque ali eu ensinei cada pecinha e tal e no final. Olha o tamanho da mesa, gente. Olha lá, gente. Perou tudo. Olha, isso, quem está em casa assistindo os cursos não faz nem ideia. O trabalhão, gente, dos especialistas, mas de toda a equipe também. as balinhas e tudo. O bolo, né? Que é o bolo fake que na época já estava começando entrando na moda mesmo essa coisa do bolo fake, que também tudo feito com papel. Incrível. Tudo feito com papel. Olha as caixinhas para pôr o chocolate. Então já foi uma loucura. Em 15 minutos de intervalo que tinha... Era uma loucura, gente. A gente se tira tudo e já montou. E aí vai papapá depois todo. Quem está em casa nem imagina. A gente estava fazendo uma conta esses dias eu e a Ju. A Ju já está um tempo aqui. Já sou veia. A gente tem em 2015. A gente estava fazendo uma conta aqui já são mais de 600 cursos quase, né? Acho que eu tenho mais de 600 cursos. Produção e direção. Sim. E só um parênteses aqui, uma informação que a nossa diretora Mandinha mandou aqui. 10 anos o seu curso, viu? É óbvio. Ele foi transmitido no dia 18 do 12 de 2013. Nossa. Tá lá? Dois, dois mil e treze. Tem 10 anos. É, 10 anos. Gente, eu achava que era 14. Então, 10 anos. Primórdios, hein? Primórdios. Gente, então... Ah, eu não passei as contas erradas. Olha a louca aqui. É verdade. Eu achava que era o final, o primeiro curso foi o final em dezembro. Eu sei que foi em dezembro. Foi em dezembro de 2013. 2013. Só que 2013. Nossa. Ah, então em 2014... Que você apresentou... Que eu comecei a apresentar uns cursos. Como é que foi essa transição? Então, por isso que você não estava... Como é que foi essa transição? Não. De... Eu dei esse... Virar o curso e depois ser chamado para apresentar. Olha só, foi dia 12 de dezembro. 12 de dezembro. 18. 18 de dezembro. Aí, a gestora de conteúdo na época, a Mika, pegou e falou assim... Foi um sucesso. Foi maravilhoso e tal. A gente já quer outro curso agora em janeiro. Ai, que legal. Aí, eu falei... Sim, mas de quê? Ah, então vamos de outras coisas. O que que... Não é mais... Você faz tal, apresentei. Falei, vamos de pinturas de... Pintura... Foi o meu segundo curso dentro do cá. De pinturas em móveis. Tipo, para você reformar o móvel. Você tem um móvel lá e você quer fazer uma pintura artística e tal. Aí, foi mais ou menos no final de janeiro. Eu já dei outro curso e, nesse curso, o pessoal da Educar, os CEOs, os donos, pegaram e falaram assim... É, ouviu. Depois do curso, você já vai conversar. E me chamaram para apresentar. E a gente está precisando de um apresentador que seja da área e tal, para você bater um papo mesmo, sabe? Que você entende o assunto. Para você apresentar os artesãos. Porque não adianta pôr alguém que... Por mais que apresente, mas que... E não tem a vivência. É, não tem a vivência no artesanato. Não tem, né? E aí, pelo menos ali, para fluir o papo, né? E ter uma boa conectividade ali com o professor e tal. Falei, tá bom. Eu nunca fiz isso. Um desafio. Bora. Se não der certo... Parece que deu, né? Deu... Não, além do início. Falei no início. Parece que deu certo, né? Foi um casamento perfeito. Foi um casamento perfeito, né? Porque é minha mãe que fala, né? Depois que casa, que a gente... Né? Vê realmente ali. Está no dia a dia. Aí, os problemas e tal. O que você vê, né? O alicerce ali do casamento e tudo, né? Do casal. Então, por isso que eu falei. Foi um casamento perfeito que deu certo. E seguimos. Carlinha, a história é meio parecida, não é? É, conta aí, Carlinha. Seu primeiro. A primeira vez que você veio. Você veio aqui. Sim. A minha história com o Educar foi engraçada, né? Foi uma história de cara de pau mesmo da pessoa. Porque eu comecei a fazer vários cursos de Educar. Vários. Na época, quem era o... O mediador era o Jean, né? E aí, de tanto fazer curso de Educar, eu comecei a pegar as caras do Jean. Então, eu olhava pra Carla e pensei, nossa, esse daí ele gostou. Nossa, esse daí ele amou. Então, deve ser bom mesmo. E pelas reações do Jean, eu pensava se eu ia investir e fazer ou não aquela receita pro meu cardápio. Olha que loucura. Porque eu falei, nossa, o Jean fez essa cara que realmente é bom. É bom, é gostoso. E aí, um dia eu tomei coragem. Tá. Não, a gente já tem. Vamos pro sim. Peguei, cheguei no Instagram. Chamei o Jean por mensagem. Via direct mesmo. E falei, Oi, Jean, meu nome é Carla. Sou aluna de Educar, temos cursos, faço vários, né? E eu já consegui perceber até quando você gosta, não gosta de um doce. Pelas suas caras. Já sei que você não gosta de doce muito doce. Porque ele levanta uma sobrancelha quando assim, né? Tipo, ai, acho que tá muito doce. Eu comecei a pegar suas reações. E ele achou um barato. Eu falei, eu gostaria muito que você provasse um doce meu. Você toparia provar? Eu levo pra você um bolinho de pote. Não tinha pedido até então nada. Eu gostaria muito que você provasse um bolo meu. E se um dia der, eu queria muito. Não sei se você pode assistir um curso, eu gostaria de assistir. Era só isso que eu queria. E aí, eu não imaginei que eu já ia ler. Eu já começou a curtir minhas fotos, curtir minhas postagens. Não acredito. E eu printei, eu tenho print. Eu falei, o Jovem vai estar curtindo. Aí, nisso, ele me respondeu. Ele, olha, eu tô de férias, mas eu vou mandar a sua história lá pra educar. Isso que ele mandou lá. Ele pegou, mandou a história e foi quando a Educar fez uma surpresa. falaram que iam gravar um mini documentário da minha história, gravar o primeiro mini doc da minha história na casa da minha mãe. E aí, no meio da gravação, uma senhora um dia antes me ligou, desesperada, fazer uma encomenda de 10 bolos de pote porque a sogra dela ia fazer pra aniversário da filha na escola, mas tinha desmarcado. E eu deixei a minha mãe avisada. Eu falei, mãe, faz o seguinte, essa senhora vai vir buscar os 10 bolos de pote do aniversário lá da filha dela e eu vou estar gravando na casa do fundo com a Educar. Não deixa fazer barulho não, tá bom? Tá bom. Minha mãe ficou lá esperando, bonitinha, na casa da frente. Quem que era a senhora? Era um trote de Educar pra mim. Porque eles queriam me fazer uma surpresa. Aí bate palma lá quando vai ver quem tá lá na porta da casa da minha mãe era o Jean pra provar os bolos de pote. Aí eu chorei, fiquei super feliz. A Ju já tava lá. Foi muito gostoso, muito emocionante. E aí surgiu o convite mesmo, isso foi gravado numa quinta, de na próxima terça vir assistir o curso que foi esse daí que as meninas mostraram na tela. Cadê? Que era do Bolo Geek. Quero ver a Carlinha no vídeo. É do Bolo Geek. Vamos ver se aparece aí. Eu, Loura, Ju, era outra pessoa. Vamos ver se as meninas colocam pra gente poder ver. Vamos ver se já aparece. Já já aparece aí pra gente. E aí nisso eu vim assistir o curso e aí depois de dois anos eles pediam pra fazer um novo mini doc. Sim. Mas era especial de Natal. E aí no meio do mini doc o diretor perguntou e perguntou assim pra mim qual que é o teu sonho que você ainda não realizou? Ele falou meu sonho é um dia vestir a doma da educar. Ah, me arrepia. Ah, eu falava assim o meu sonho é vestir a doma e eu vou vestir um dia a doma da educar. E eu falei de verdade mesmo. Quando acabou a gravação ele me chamou de cara eu falei é verdade, você tem essa vontade mesmo? Eu falei tenho, tenho muita vontade de um dia dar um curso. E eu falei eu acho que você tinha que fazer um curso de tipo mostrar um aluno da educar que ele pode ter um dia de expert. meu sonho era ter um dia de expert pra poder fazer por alguém o que a educar já vinha fazendo por mim há tanto tempo com tantos profissionais. E teve, né? Teve um período de um projeto Olá, eu sou a Loura. Ai, meu Deus. Era Loura. Caralhinha. Olá. Era Loura, era Morena. Mas é a mesma essência. A gente teve sim no artesanato da pessoa que fazia a peça. Que foi aluna. Isso. Que foi aluna e depois veio. E era meu sonho a fazer, né? E aí no dia do meu aniversário no ano passado o diretor me ligou. E ele falou assim vamos fazer aí essa parte é engraçada demais porque ele me ligou ele falou posso falar com você? Quem te ligou? Eu quero saber o Romeu. O Romeu me ligou. Carlinho, eu quero falar com você. Ele falou assim você toparia o projeto assim, assim, assim com seus bolos de pote que era meu carro-chefe, né? Aí eu falei topo, super topo. E aí ele falou aí ele falou comigo numa reunião ele falou agora a nossa conteudista vai te ligar pra passar os detalhes. Eu falei, tá bom. Aí eu pulei, dança e gritei, chorei já tava toda feliz. E aí a Eli me ligou e falou olha, eu vou te passar todos os detalhes. Olha lá eu e minha menina lá na casa de mamas gravando. Esse aí foi o primeiro curso que foi o de bolo de pote. E aí nisso o que foi muito engraçado? E aí a Eli me passou todos os detalhes. Olha, a gente vai dividindo em três blocos eu preciso que você monte assim, assim e eu tudo bem. Aí depois ela veio e falou, sabe o que pra mim? O valor é tal, tal, tal. Eu fiz eu ainda vou receber para ele dar meu sonho. Que história é essa? Você achou que você ia dar o curso de graça? Eu acho que gente, eu tô realizando meu sonho como assim? E assim, foi um dia maravilhoso o tratamento de todo mundo da equipe sempre muito maravilhosa e graças a Deus em um ano e meio desse primeiro curso a gente já tá com nove cursos aí no catálogo e eu gravei a cena você colocando a Duma. Emociante. A cena, a cena o Gabriel gravou e falou eu quero registrar vai, agora não vai ter como a gente fez o depoimento que você comentou a gente refez a cena você colocando ficou linda ficou bem legal não borra vai que dar de jogo aí depois já passou para mais cursos cursos você sozinha sem apresentador junto especiais conta mais olha quanta coisa você já fez a gente trouxe depois uma parceira junto com a gente que foi a Lojas Funchal aí a gente tocou quatro episódios em parceira com a Loja Funchal que era Receita do Sucesso que foi uma delícia de fazer depois trouxemos o curso de cones trufados também que foi nessa época do Natal também do ano passado teve o desafio do zero a mil desafio do zero a mil que veio antes de verdade nossa a gente se viu pra caramba naquele mês gravamos um mês inteirinho aqui de mentoria desafio do zero a mil e o desafio do zero a mil assim foi um segundo divisor porque naquele momento parece que eu entendi qual que era o meu chamado pra confeitaria que não era apenas fazer o bolo mas ajudar literalmente outras pessoas a pegar na mão assim sabe tá bem relacionado com a história do Elf também né de compartilhar o conhecimento de compartilhar de transformar a vida de pessoas de você ter depois o feedback de pessoas assim olha eu passei pelo que você passou e hoje eu assisti hoje a aula e agora de verdade vou retomar estou retomando com a confeitaria pessoas que às vezes ficavam desacreditadas então assim o desafio do zero a mil foi muito especial pra mim muito 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 foi um mês um mês de sucesso com a Marnelinha meu amor que muito gostoso gente assim só uma diferença assim um pouquinho eu acho do artesanato com a gastronomia né confeitaria é que o artesanato claro principal e pode e casa super bem é a fonte de renda assim faça e venda mas um pouco diferente da gastronomia é que o artesanato às vezes a pessoa quer fazer só pelo prazer de fazer né e aí e aí de a gente ensinar é assim pronto a pessoa já fica muito é gratificada assim realizada realizada então é claro que a gente sempre tem depoimentos não eu estava desempregado e tal comecei a fazer bonequinho e tudo o crochê e tal e consegui ter uma renda mas tem aquele outro público que faz porque a arte é muito terapêutica é e eu falo isso que muita gente se descobre ou descobre o artesanato como terapia pra curar alguma depressão 95% quando fala 99 95% dos meus alunos do meu ateliê físico hoje são para como hobby como terapia eu aproveitando até o que você falou eu tenho uma amiga muito querida minha que ela é modista ela trabalha na super empresa e ela teve uma crise de chaqueca muito forte quando ela chegou no hospital médico interno agora você está com um tumor do lado do bulbo é assim 1% de chance de sair da mesa de cirurgia viva e se sair vai ser cheia de sequela aí resumindo graças a Deus ela fez a cirurgia deu super certo mas ela ficou com pequenas sequelas e precisou se aposentar antes dos 30 anos o artesanato ela fala pra mim o artesanato é o ponto de refugio que eu tenho sabe pra não enlouquecer porque eu não posso andar muito eu não posso eu estou segurando essa caneca do nada meu corpo solta e o artesanato ajuda ela sabe a não definhar então assim é muito importante e aí no meio da fala dela aqui ela falou a equipe da Educar sempre muito acolhedora e tudo gente eu lembro da Educar depois que eu comecei a apresentar que estava ainda no início dela a gente tinha uma rotina de gravação tão louca de segunda a domingo e minha era porque os cursos eram mais longos assim em questão de três tinha cursos que eram quatro de gravação e a gente vinha aqui ao sábado ou domingo a equipe inteira todo mundo todo mundo todo mundo todo mundo feliz todo mundo sorridente tanto que era sempre foi um ambiente muito gostoso assim e eu acho que todo mundo ali demonstrava eu acho que o principal estava fazendo o que gosta e aí o ambiente ajuda as pessoas e aí todo mundo feliz porque faz um conteúdo que fica bom aí os alunos aquele retorno do feedback então todo mundo ganha e o Evo falou e me trouxe essa lembrança não estou mentindo é real eu gostava de trabalhar sábado você quase não gosta de trabalhar não mas sábado gravando ao vivo era gostoso até 5 horas da tarde era bom sábado gostava bitolada bitolada mas aí teve alguns cursos eu lembro que foi ao domingo também domingo eu nunca fiz que tinha muita audiência aí já puxou o domingo também aí a gente guardava surpresa vamos esticar vamos esticar para amanhã o diretor acabou de ali dava uma surpresa amanhã vai ter é guardava sabe mais conteúdo na manga para poder e aí foram raros mas sábado até sábado era normal era de segundo a sábado e é verdade tinha esse climão mesmo não é mentira não era bom era gostoso eu falo para o João até hoje que quando eu venho para cá fazer qualquer tipo de trabalho projeto curso que a gente vai fazer junto eu falo para o João hoje é dia que eu não me canso porque eu não sei explicar a energia é tão gostosa quando você vem que você está com a equipe de educar que você trabalha mas você não se cansa é uma coisa gostosa é prazeroso estar é aquilo né quando a gente faz o que gosta o que gosta não é trabalho com quem gosta porque tem coraçãozinho adorando para eles que você faz com quem gosta é diferente tanto que quando eu gravei o curso acho que foi de cones acho que foi o curso de cones a Alicia falou assim para mim mãe eu tenho um sonho eu falei qual que é o sonho eu quero conhecer e educar aí eu falei você quando você volta você volta tão feliz aí eu contei para o Beda aí Beda fez um vídeo para ela convocando chamando ela guardou esse vídeo as sete chamas mãe o tio Beda me convida para conhecer e educar e quando a Ju que veio gravar um curso a gente trouxe ela ela conheceu até hoje ela fala então assim a minha família toda tem esse carinho pelo educar porque sabe que trouxe transformação a Alicia já é cultural para ela ela não entende a mamãe sem educar e aí ela brinca às vezes de fazer live ela tem um pique muito blogueirinha a Alicia ela pega do nada ela começa a fazer os vídeos ela faz enquanto está fazendo live e toda live que ela acha que ela está fazendo minha eu estou gravando curso para educar então é muito legal assim então eu sei que quando ela crescer e ela gosta muito de artesanato as coisas pintura já vai entrar para a família muitos caminhos gerações gerações gente a gente falou muito de internet aqui nesse papo vocês mencionaram internet internet tendência pesquisa então eu quero puxar um pouco voltar agora para uma perguntinha séria para vocês vamos lá não séria mas não muito estamos aqui na internet inclusive mas traz muita facilidade como a gente comentou aqui de pesquisar e ter esse acesso rápido na nossa mão mas por outro lado entendemos que acaba sendo uma dificuldade para muita gente porque o mercado hoje exige uma presença digital muito forte como que vocês enxergam isso de ter que estar lá presente nesse mundo digital e como vocês também superam isso é difícil não é que dica que vocês dão para quem está assistindo a gente agora e tem essa dificuldade ou vergonha uma diquinha aí para quem está assistindo a gente a presença digital eu acho que até quem quis fugir uma hora foi Pedro teve jeito não teve jeito a minha mãe quando eu fui ensinar ela a primeira vez eu mexer a minha mãe ela era da hipodagatilografia secretária e aí quando eu fui ensinar para minha mãe a primeira vez eu mexer no computador eu falei e saí eu falei mãe pega o mouse e põe a setinha aqui com o mouse aí quando eu cheguei minha mãe estava com o mouse tentando colocar na tela a setinha para cima e aí eu falei não mãe vou te explicar aqui tem um sensor ótico então e assim minha mãe é super jovem eu fiz 60 agora e fiz isso há 10 anos atrás então para muitas pessoas é uma realidade ainda distante mas que já envolve todo mundo em 10 anos para cá entrada de algumas redes sociais ajudou a ficar muito mais acessível então você vê as vovós arrasando nas redes usando jovens que às vezes não eram tão adeptos que hoje tem que ser mas ela traz essa facilidade eu acho que se a gente não se adequa a ela uma hora a gente é engolido então uma coisa que eu gosto muito da Educar que me ajudou muito é a facilidade em tudo que você mexe na plataforma então eu tenho muitas alunas minhas alunas variam de 15 anos e eu já tive alunas já de 80 e poucos anos e aí elas ficavam curiosas mas é difícil mexer na plataforma o quão didático é então o acesso à aula é fácil o acesso à apostila é fácil o acesso ao certificado é fácil então para mim nos dias de hoje não dá mais para viver sem o digital gosto de um bom livro de uma boa revista eu fazia coleção de revista de receita por mais que na época eu não cozinhava muito mas na década de 90 né na década de 90 adorava a revistinha mas hoje a tecnologia ela se tornou primordial não tem só fazendo antes do Elvio falar que aqui na Educar também a gente também dá essa orientação para quem quer entrar no mundo digital ainda não sabe por onde começar então ajudar nessa parte do negócio de como tá então não é só o fazimento do artesanato da gastronomia da beleza mas também tem essa parte de como entrar no mundo digital e poder usar as ferramentas que hoje são várias para poder deixar ainda o perfil de cada um profissional mais com mais marcante né e poder isso de fato ajudar numa venda ajudar no pessoal conhecer então a gente também tem essa orientação que acho que é bem legal o pessoal ficar atento e puxando bem rapidinho o gancho do Gabriel um curso que eu fiz na plataforma que me ajudou muito a abrir mais a minha mente ele é um curso que abrange vários assuntos mas que para esse ponto me ajudou muito foi um curso com a Food Lab eu não me lembro maravilhoso esse curso gigante é bem grande mas assim você devora ele você entra você não consegue sair dele porque é muito maravilhoso e ele fala sobre tudo eram quatro especialistas não eram de três ou quatro acho que eram quatro meninas aí cada uma era financeiro era estrutural perfil de cliente quando uma delas falou sobre a parte da inserção do midiático é assim a minha mente ela lhe deu um uma estalada perdão realmente o curso é consultoria gastronômica é guia completo guia completo para um negócio de sucesso é muito bom assistam e aí eles pegavam uma aluna que fazia bolo de rolo né e colocavam ela e elaboravam todo o negócio dela olha esse é um dos melhores consultoria gastronômica porque ele foi assim perfeito pra mim e aí falava muito porque ela só fazia aquele doce e levava pro filho e vendeu no trabalho e aí eles pegaram a história dela e com ela presente foram transformando todo o negócio dela e essa parte do midiático eles falavam muito nisso e foi um grande estalo pra mim é e acho que essa parte específica do digital vale pra todas as áreas né desse curso então quem é do artesanato pode assistir porque vai ajudar ajuda muito muito é mais pra área do empreendedorismo né sim do que aí você adequa pra qualquer outra área é do que segmentação mesmo sobre esse mundo digital ou assim até uma observação minha é uma coisa que exige muito que principalmente tempo ou né dedicação e tal é claro que depois que você eu já sei mexer em tudo em redes sociais e tudo mas pra quem não tem ainda começar realmente do zero e tem curso da educar que ajudam isso e tal ajuda ajuda pro filho alguma coisa assim ou quem já é jovem parece que já nasce sabendo né a molecada hoje já pois é aí não precisa nem já pula essa parte já vai direto já vai direto mas é uma coisa que se que tem que se dedicar eu assim às vezes a gente pensa nossa mas pra que ficar expondo né sou tímido e tal eu já ouvi falar né uma gente falando sobre isso é o mal necessário tem gente que vê como mal necessário mas não tem como a gente fugir disso e eu acho que você que vai diagnosticar assim se é mal mesmo e trazer um benefício pra você tem que entender que isso vai fazer parte do trabalho agora não vai ter jeito não tem como é mais uma coisa que tem que fazer tem que fazer lá organização financeira presença presença online fazer os bolos fazer tá lá na planilha vai encaixar na organização quero empreender então o que que é aí vai tá lá a página a opção redes sociais internet eu acho que é até importante a gente reforçar que qualquer área é o artesanal até a gastronomia não é só a execução né gente precisa aí se adequar pra ter organização financeira pra tá presente no mundo digital então é um trabalho grande mas vocês estão aqui pra falar que é possível é possível é possível porque senão a gente sempre fica sendo visto como amador se a gente não se adequa a isso também a gente nunca vai pra área do empreendedorismo mas sempre fica no amadorismo então pra ter o crescimento hoje em dia não adianta só saber fazer não dá ali com a mão é saber também é o tudo hoje agir nas redes sociais exato é tranquilo né a gente produz a gente mede nas redes sociais vende divulga é tudo é tudo vai ser prazeroso é assim isso exige muito mas faz parte então eu acho que cada um no seu tempo cada um na sua forma que descobrir pra ficar prazeroso é isso pra ficar prazeroso pra não ser aquela coisa que a pessoa faça também de uma maneira que ela se sinta bem fazendo né sabe porque ao mesmo tempo acaba o midiático acaba sendo ajudando na gestão de tempo porque por exemplo enquanto você antigamente não tinha esses acessos aí você tinha que fazer uma cestinha vai de pães achei que de porta em porta tá vendendo a entrada das redes sociais do midiático faz isso também então eu divulgo já vendi pronto vou continuar produzindo só entrego usar seu favor né aí pra entrega tem aplicativo de entrega então assim tudo hoje em dia precisa da internet precisa gente e acessem naveguem no catálogo porque vocês vão encontrar cursos pra tudo isso né Gabi tudo ó gente tem uma má notícia estamos chegando na reta final tá o tempo voou hein o que a gente faz o que gosta tá vendo bate papo ó mas a gente vai encerrar daquele jeito faz a perguntinha é pode fazer pode então vamos lá gente câmera da verdade pro Elvio Elvio mas é isso câmera da verdade Elvio se fosse recomendar um curso de educar agora pra quem tá assistindo não pode ser o seu qual você recomenda pode ser qualquer um qualquer curso bora ai gente já tem milhões sabe na minha cabeça tá passando vários fulano a Carla tá pensando já tá tá dando tempo pra ela eu posso adivinhar o da Carla o Elvio responde eu vou adivinhar o da Carla vamos ver se eu vou acertar mas vai Elvio ai gente o curso me ajuda a lembrar o nome do do profissional que eu achei assim um divisor também de águas como a Carla falou quando eu apresentei o curso eu de empreendedorismo no artesanato eu é me fugiu é carioca eu acho que eu sei qual é vamos lá carioca vamos lá é Marcelo Dutra um outro antes foi antes dele ai errei ajudeu o catálogo na mente é um negócio assim inteligência artificial não ele não quer sair qual que era de empreendedorismo no artesanato ai calma você sabe ele deu quatro cinco cursos aqui gente calma calma vocês jogam o que vocês vão encontrar você tá na ponta da língua exatamente tá na ponta da língua a Lini Tercine que produziu a louca a louca mas eu acho que eu sei quem eu acho que você mesmo me foi quando você procura coloca como o vendedorismo o meu tá mais fácil já vou adivinhar o da Carla eu tenho uma suspeita também da Carla quero ver vamos ver eu ia errar eu ia errar eu ia falar eu ia falar do Diego Lozano não Diego Lozano também foi muito bom pra minha inserção quando eu entrei pra trabalhar mais com chocolateria foi fundamental mas o da Lu Neves me marcou demais o da Lu porque assim a riqueza de detalhes né porque quando eu comecei na confeitaria eu não sabia que era o tal da espátula o pessoal chama de pão duro pão duro o que é isso? fuê o pessoal falando fuê tem um ato atrás eu escrevia fuê eu falei não é fuê eu falei meu Deus eu sei o que é isso e a batida de clara então o curso da Lu parecia que ela tava conversando comigo e olha que engraçado hoje olha a Lu maravilhosa eu fiquei muito fã da Lu eu fiquei apaixonada por esse curso eu fiz só esse curso já quatro vezes quatro você repetiu repeti porque assim eu aprendo muito pela repetição aprendo demais pela repetição e eu aprendi o da Lu eu ficava assistindo pra realmente aquilo entrar na minha mente mesmo eu não esqueci de nada e aí depois acho que ano passado eu tive a oportunidade de conhecer a Lu pessoalmente a gente ficou super amiga a gente fez um bate-papo muito legal no meu Instagram eu até hoje tenho um maior contato já me chamou com o cheesecake maravilhoso dela tô devendo pra ela acabei me tornando super amiga da Lu amo a Lu de paixão uma pessoa maravilhosa então assim trouxe pra minha vida mesmo sabe agregou pra mim me trouxe uma amiga muito querida informações valiosas eu acho que a didática que ela explica a leveza dela então esse curso pra mim é meu alcum cor legal eu sei porque eu sei que você desse curso porque quando a gente conversou várias vezes pra fazer as coisas materiais e tal você sempre falava desse curso eu amo entre os tantos que você curtia gostava mas você falava desse com muito entusiasmo então eu falei acertado é isso aí acertou vamos lá eu acho que achei lembra aí me refresca é do tio Faso o tio Faso achei olha o nome fácil tio Faso maravilhoso ele tem uma história incrível e ele tem alguns cursos aqui então pra quem quer estruturar sua marca exatamente tem muita dica valiosa nesse curso do tio Faso o que foi muito importante porque é isso é uma forma clara ele ensina tem ali um vocabulário super fácil de entender então pra quem está começando mesmo e ele é um maravilhoso esse artesão fora que faz coisas lindas agora e você aí ó meu curso favorito só fica a fazer pegadinha com o convidado vou falar de outra área então pra gente não criar confusão mas não mas me marcou muito um curso de fotografia que eu fiz é fotografia Baudois com a Mari Michele Moll são duas mulheres e é uma proposta muito legal assim que elas trazem o ensaio feminino com uma proposta de empoderar as mulheres é valorizar a beleza de todos os corpos todas as mulheres justamente pra empoderá-las e pra aumentar a autoestima então gostei muito de fazer esse curso é esse você dirigiu ou você produziu? eu dirigi esse foi muito legal tô falando empoderamento feminino e naquela época que era ao vivo então era em estúdio convocinatural assim foi bem legal gostei legal e do Gabs? eu gosto muito dos cursos do Roberto Augusto eu acho ele muito divertido mineirinho né mineiro eu acho ele muito divertido e acho que a didática dele também é legal e ele faz uns cursos bem práticos assim rápidos tem agora um de tortas recente recente e tem um como eu não gosto quase de boteco mas tem um que é de comida de boteco que é muito legal também dele que tem várias coisinhas que você ah esse é o Bodoar é esse aí é esse a do meio foi a modelo ai gente que legal de quando é esse curso mandinha tem aí não sei se tá com a data ai saudades gente mas o Roberto Augusto maravilhoso eu gosto muito do Roberto Augusto e ele tem uma energia também legal um astral legal quando ele vem aqui é super divertido irmão boa hein que comida boa e na hora do teaser que eu faço o teaser depois no final vou gravar com ele ai ele já sempre vem com uma situação não o que é o teaser antes era não sei o que eu falo calma relaxa e ai dá certo no final mas é bom é divertido eu gosto de quando ele vem eu acho bem legal os cursos que ele traz a gravação do teaser quando é com o Gabriel ai ele vem assim e fala assim eu posso falar fique em paz pode falar no seu tempo pode ler e ele fala assim Gabriel eu não consigo decorar não fala vai falando do seu jeito Gabriel sempre dá umas acalmadas ai o pessoal fala assim nossa mas você fala consegue falar legal na frente da tela tudo sentar onde é o professor ai quando eu vou ensinar a Alícia a fazer vídeo eu falo filha começa com sorrisão sorrisão sorriso sempre ajuda sorriso sempre ajuda ali o Roberto Augusto nossa gente é bom demais curto de gastronomia eu fiz um curso dele recentemente um curso mais antigo que ele ensina a fazer um bolo salgado decorado sim eu fiz esse curso estava nele nossa e nessa sequência desse curso tem um que ele faz que é o caldinho de camarão tem o dog que trabalha aqui com a gente ele comeu tudo todo o caldinho foi impressionante uma das coisas mais impressionantes que estava tão bom que ele comeu inteiro eu sou alérgico a camarão não pude comer mas o dog comeu por mim é mais uma parte deliciosa de trabalhar aqui depois experimentar as coisas eu quero fazer uma pergunta rapidinho olha nossa tá bom acho que a gente foi convidado que aí não pode isso que era pra eu encerrar tá bom tá bom quantos cursos de artesanato tem na educada tem mais de 300 300 mais de 300 tem mais não muito mais 600 não tem mais mais ai gente aí eu vou ter que fazer a lição de casa e trazer essa informação só você tem 20 já não tem 20 21 tem mais mais de mil não sei gente ou quase isso ou quase mil mas enfim e agora você vê e como eu entrei na educada bem no início eu acho que uns 2 ou 3 cursos que não fui eu que apresentei assim então praticamente ah você tá desde sempre é é apesar que né tive um período aí longe que eu saí teve um hiato mas tá desde o comecinho você acompanhou todas as transições todas as mudanças nossa e vocês lembrando assim do caldinho do camarão ah mas é que é que esse é recente esse é recente foi agora foi agora é que o dog ele é uma linda já que o dog mas eu não falei só a caixa de MDF do vinho sim a gente tem muito muito lembrança não então já que pra falar também posso falar e do meu boleto de caputino você falou não falou também então ela já me senti excluída não mas é a gente acaba levantando os mais recentes é gostoso tem cursos maravilhosos assim na educada sim igual por exemplo ela perguntou qual curso você indicaria né são vários nossa vários mesmo tudo de boa qualidade bons profissionais sim que vieram escolhidos a dedo mesmo e boas memórias pra nós pra nós muitas e hoje mais uma memória boa é porque hoje é a primeira estreia é o primeiro olha só é o primeiro é o primeiro episódio 1 é o primeiro é o primeiro é o primeiro como apresentador menina foi esse mesmo pensa como eu estava nervosa e nesse dia 22 do 4 de 2014 22 do 4 de 2014 14 a Thaís Cato especialista origami em tecido origami em tecido gente olha e outra coisa tudo parece que tinha que acontecer nesse dia que eu estava estreando ali agora você vê o meu nervosismo né que eu estava ali como apresentadora e tal a luz acabou aí acabou tudo o estúdio não tinha gerador na época ainda e aí até que voltou já é pra começar e aí eu lá de repente tudo ficou preto dentro do estúdio porque você apaga tudo o estúdio não tem janela é tudo fechado não sabia nem porque que eu só tinha que falar se eu 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 tinha que falar sabia que eu não ia te ouvir nem sabia sabe tudo parece que o professor me estreia como apresentador e hoje a sua estreia aqui com a gente então eu já vou puxar o bonde aqui da despedida obrigada Elvito pela participação amei ter você com a gente eu que agradeço gente sempre eu batendo a mãozinha é não não bate a mão gente esse aí é o meu insta tá bom me segue lá e te vejo aqui sempre na Educar gente vocês sempre vão me encontrar aqui também muito obrigado amei uma delícia essa ideia acho que quem foi a iniciativa quem foi a ideia parceirão foi lógico mas alguém dá um solta a primeira fazer um podcast maravilhoso porque eu acho que também é uma forma de muitas pessoas às vezes vem tá aí lavando uma louça e tal escuta um podcast desse e a gente vai ter a opção dá pra poder assistir mas quem não ou só ouvir então isso que também é legal tá no carro pegou o trânsito histórias legais é isso é isso que é o legal que dá essa opção da pessoa poder escolher o jeito que ela quer fazer que ela quer escutar e quer pegar esse conteúdo de uma maneira diferente exatamente acaba aprendendo alguma coisa sempre sempre tira alguma coisa tem nada a gente fazendo que a mão ela é um doce ou que um artesanal mas acaba aprendendo com certeza tudo é válido a gente aprende sempre muito obrigado obrigada é o vídeo e Carlinha sempre um prazer estar com você Deliceus muito obrigada por participar topar Carlinha topa tudo tudo mandei a mensagem pra ela falei Carla na hora claro que eu vou eu brinco com o pessoal de educar que com eles eu tenho aquela lambadinha me chama que eu vou então é só chamar sabe que eu tô na pegada aí com vocês eu que agradeço estar aqui nessa estreia também tá lá o nosso Instagram por favor gente vai ser um prazer ter vocês lá com a gente arroba chefe com fmudo Carla Costa tudo com você segue a gente lá sempre tem novidade e a Carlinha agora tá super chique as marcas patrocinadas agora ela tá com eventos pelo Brasil graças a Deus mas foi a educar que abriu aquela primeira porta esse ano já estamos fechando esse ano de 2023 comecei com parceirinha em janeiro fechando aí com mais de 10 parcerias olha só graças a Deus já fomos esse ano pra Belo Horizonte Campinas a aula Fortaleza já viajamos bastante corri bastante de São Paulo mas o coração sempre tá aqui com vocês vou confessar até hoje toda vez que aparece uma mensagem no whatsapp que aparece lá Ju, educar Gabriel, educar Amandinha, educar o coração daquela opitade vai vir coisa boa então obrigada gente, prazer eu adorei te conhecer na verdade com certeza já esparramos nos corredores da educar ainda mais que você tava loira entendeu então outra pessoa por isso que eu não lembrei ela falou ah, não, não, não não, não, não mas é muito bom te conhecer também é prazer ver essa história também gente, prazer tá aqui obrigada gente obrigada obrigada mas será outra cena a Ju, a nossa rosa aqui apresentadora maravilhosa olha lá produz, dirige e apresenta Gabriel também Gabrielzinho também mas agradecer Ju pela parceria mais uma vez sempre junto esse é o primeiro episódio, né vamos ter mais outros aqui pra frente vamos manter isso aqui só pra gente continuar e também agradecer todo o pessoal que fez isso possível a produção aqui amorosa dois dias aqui dois dias pra gente montar aqui o cenário fazer tudo o pessoal que participou as câmeras estão ótimas maravilhosos o Chucu aqui no áudio o Chucu o Chucu no áudio o Chucu cabe atrás das câmeras agradecer a todo mundo o pessoal também do design que fez aí logo então todo mundo participou de uma maneira pra gente conseguir colocar no ar são muitas pessoas muitas pessoas todos maravilhosos muito obrigada de novo gente e nos vemos no próximo né Gabs é isso aí é isso aí gente brigadão até a próxima obrigada gente tchau 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 tchau